Fala galera do Nargly Crump, beleza? Jogart Maia com mais uma review pra vocês E hoje de mais um rumo da Raze Que seria o Onk Aqui, ao pé da letra Oh My God, beleza? E já pra adiantar o setup Tô usando um mini sino Xisha Glass Um mini Kronos Roche de vidro Lolliball Um Atomic V2 E dois pedaços e meio de artcoco E aqui, uma nova cor de brazuca Que eu vou tá falando pra vocês Beleza? Bom, o Onk Segundo a tradução da Raze É pra ser uma explosão de berries E no Xisha, o que você consegue sentir? Bom, eu consigo sentir assim Mais presente o Blueberry Não sei exatamente se é pra ter Blueberry Porque os berries No caso, era pra ser frutas vermelhas, tá? Mas o que eu consigo sentir? Blueberry E um toquezinho, assim, de framboesa Bem no fundo Mas só que tem algo a mais O que eu posso dizer que seria? Talvez um toquezinho de morango É, basicamente, esses sabores O mais predominante que eu posso ressaltar pra vocês É o Blueberry E o corte, como vocês vão tá vendo aí Ele é de pequeno pra médio, digamos assim Não, na verdade, vamos aí de médio pra grande Que vem algumas folhas um pouquinho grande E digamos que puxa mais pra um oleoso Aí eu fiz o preparo bem soltinho, tá? Nada de muito fumo Não gosto de prensar também E deixei aquecer ele por alguns minutos E tá tranquilo, beleza? Bom, e o sabor? Como eu falei pra vocês no cheiro É muito a predominância, assim, do Blueberry Mas eu consigo sentir uma coisa bem diferente do gosto É um toquezinho, uma refrescância Que eu não sei explicar o porquê Mas é uma delícia Como é muito gostoso mesmo, tá? Mas ele vem uma refrescânciazinha bem de leve, assim Mas como eu falei pra vocês Predomina o Blueberry E um toquezinho, assim, de framboesa bem de leve E fumaça da Hazen Não tenho o que falar É uma quantidade absurda Você fornecendo a quantidade certa de calor Hazen Glen tem uma boa resistência ao calor Tô usando aqui dois Articoco e meio Uma quantidade boa de carvão, tá? E tá com gosto excelente Não tá vindo gosto de queimado nem nada Pra mim tá perfeito E uma dica Quem tem esse Hazen Ong E o Lime It Up Que é um outro fumo da Hazen Que puxa mais com limão que o Rafael Já gravou aí Quem quiser confira Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Quem tiver esses dois fumos Faz um mix aí de 50% a 50% 50% Que fica perfeito Tá um gosto excelente também E galera Aqui mostrar pra vocês Como vocês estão vendo aqui Uma nova cor de brazuca, tá? Algumas pessoas me perguntaram Se era algum outro tipo de mangueira Marca nova Não, é uma brazuca Essa aqui é a cor aqua Uma cor aí que a brazuca tá lançando Acredito que algumas lojas aí já tenham Eu achei uma cor bem bonita, tá? Digamos que ele puxa com um verdinho Assim mais claro Alguns vasos tem essa tonalidade de cor E pra quem assim é um pouco perfeccionista Pra montar o setup Essa mangueira vai cair como uma luva Bem bonita a cor, beleza? E além dessa cor de brazuca Se eu não me engano a brazuca tem mais 12 cores no total Então tem bastante opções aí pra vocês montarem, beleza? Então hoje eu trago pra vocês em mais um Uma cor que eu achei bem bonita Mas então é isso aí galera Uma opinião breve pra vocês Um fumo que eu achei sensacional Da Reis Um sabor excelente Ele não é aquele blueberry doce Não puxa pra aquele blueberry enjoativo Que na minha opinião da Meso Puxa muito pra isso Eu achei bem gostoso Você consegue fumar dois Ou a seguida até três É bem gostoso mesmo o fumo E aí a nova brazuquinha Que eu achei bem bonita Uma cor bem legal Mas ainda continua a mesma qualidade Maleável como sempre Mesmo tamanho E tudo certinho, beleza galera? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acesse em Narguiliclub.com.br E até uma próxima review Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau